O Zé da esquerda, o Zé da esquerda, então eu falo ao João. Então, João, ele tinha uma namorada. Ele chegou na farmácia e pediu um preservativo. E foi convidado a farmacêutica. Ele falou assim, me dá um preservativo, porque hoje eu vou jantar na casa da minha namorada e com certeza depois vai ter uma estincadinha, vai ter um raro e rola. E saiu da farmácia. Aí, de repente, ele voltou para ações de segundes. Me dá mais um preservativo, porque eu me lembrei que a irmã dela vai estar lá e ela dá umas olhadas para mim, assim, meio insinuante. E pode ser que rola também, né? E saiu da farmácia. De repente, ele volta em frações de segundes. Lembrei, a mãe também vai estar lá. Você me dá mais um preservativo? Porque ela é uma coroa, assim, bem da hora, assim, bem chuta. É igual a uma professora que nós temos aí. E também pode ser que rola, né? E foi embora. Foi, passou o dia, chegou a noite. Foi para a casa da noiva do jantar, da namorada do jantar. Chegou lá e está na mesa. Ele, a namorada, a irmã e a sogra, né? A doutora sogra. Ele começou a olhar. Quem será, né? Qual dela será? De repente, está ali o jantar servido à mesa. E, de repente, abre a porta e quem entra? O esposo, né? Ou o sogro do rapaz de João. O irmão entrou. A hora que ele viu, ele baixou a cabeça, baixou a cabeça e começou a agradecer pelo alimento. Tipo, um, dois, três, quatro, cinco, dois, seis, dez, doze. E a noiva dela, o cara dele, ele falou, nossa, eu não sabia que você era tão religioso, assim. Ele falou, eu não sabia que o seu pai era um farmacêutico. Então, se você planeja, você vai bem. Mas, se você planeja e não existe o sigilo na organização, com certeza, não roubar a sua ideia. Ou você vai ter muitas insatisfações quando você se deparar com alguma situação. Não comente os planos estratégicos de sua empresa, quando os conhecidos. Porque essa inconfidência pode destruir a sua própria organização. Então, não comente. Se é confidente, você não pode comentar. Ainda mais você que vai ser um gestor. Você vai ter acesso a várias situações na empresa. Tanto a faturamento, tanto no RH, no departamento financeiro. Então, você não pode estar contando com pessoas lá de fora. São estratégias que são fechadas pela empresa. Essa conclusão, então, não é representação. É a conclusão somente dos sites. Eu quero falar um pouquinho aqui da empresa a qual estou inserindo. que é a Ankar Aylamour. Eu trabalho em shopping sempre. Muitas pessoas falam assim, mas você é supervisor de segurança. Com esse jeito seu aí, de brincar e fazer isso. Mas tem hora sério também. Temos a hora de falar sério. Quando nós queremos aplicar essa estratégia na empresa, a gestão descentralizada, nós temos que realmente manifestar a mudança. Nós temos que chamar pessoas, igual o que está acontecendo aqui, a uma auditória. Convocar todos os funcionários, todos os colaboradores, para que possam saber qual é o objetivo da empresa ao mudar, ao descentralizar. Essa é uma ferramenta muito utilizada. Se nós estamos falando das ferramentas utilizadas na gestão empreendedora, são várias. Nós vamos ficar aqui o dia todo. Mas essa é uma, é a primordial, que vem também falando da gestão participativa. Você descentralizar. Você funciona qual o objetivo e o programa. Gerar entendimento e disseminar o modelo da gestão descentralizada. A quem? As lideranças, o centro de urgência, o processo de mudança, o grupo de coalizão e o seu papel. Ou seja, quem vai estar na frente dessa mudança. A cultura da organização e o manifesto da mudança. Você tem que realmente, você tem que chamar as pessoas para saberem como será a mudança e o porquê da mudança. Porque nós sabemos aí, nós tivemos aí no primeiro módulo referente à mudança. Toda mudança, ela gera um conflito. E para que não venha prejudicar no meio desse planejamento ou até no final das mudanças, é necessário que nós mostremos, que nós chamamos nossos colaboradores e exemplificamos para eles o porquê da mudança, como será, o que a empresa vai agregar quando o porquê da mudança na organização. E primordial é mudar primeiro. São as lideranças, somos nós. Alguém aqui já é gestor? Não. Fora os professores, sabemos que tem a profissão paralela. Ninguém ainda é gestor. Então nós temos que realmente focar primeiro a liderança. Estilo de liderança. Temos a real, aquela que existe na empresa antes de descentralizar, que é modelador, afiliativo e visionário. Temos o desejado, aonde você quer chegar. Aí fala novamente do desejado participativo, o coach, o treinador. E o visionário também, porque o visionário realmente é o que vem. Muitas vezes nós não sabemos que nós somos visionários. Mas quando nós entramos numa faculdade, nós começamos a reconhecer as palavras que nós falamos, nós vemos que em tudo nós somos visionários. Você começa a trabalhar no dia primeiro, seu cartão fecha no dia 30, não sei. Você tem uma visão lá na frente, receber o seu salário fechado. Então você, de uma forma ou outra, você é visionário. E o modelo que nós queremos atingir quando nós implantamos a gestão descentralizada. O time, espírito de equipe, equipes de alta performance, lideranças inspiradoras. Nós sabemos que time é diferente de grupo. Como nós aprendemos a percorrer do curso. E realmente quem aí torce para algum time de futebol é eu. Graças a Deus sou São Paulino, né? Eu não sou São Paulino, não. Um, dois, três, quatro. Estão querendo pegar o título da gente aí, mas acho que nós vamos chegar ainda. Nós temos um coração valente. Equipe. Equipe era diferente de grupo. Equipe, elas têm o mesmo objetivo. Como a Cassa falou, existe o EH, existe a produção. Então, ali eram departamentos que eles não tinham o mesmo objetivo. O objetivo deles era que fosse bem somente o seu departamento. Hoje não. Com a gestão descentralizada, nós vamos ter visão de quê? Visão de beleza não para o meu departamento, mas para a organização. É num todo. Aí se torna um time, não um departamento ou um grupo, pessoas que estão separadas. Não. É um todo. Vamos descentralizar, vamos colocar todo mundo junto para que tenha a mesma visão. Então, e assim se torna uma equipe, que tenha o mesmo espírito. O que eu não vou dar essa pergunta? O mundo mudou, então por isso é preciso nós mudarmos também. Nós temos que esquecer o celular do carro. Não, porque seja pequeno, não é grande. Mas eu acabei esquecendo lá. Antes, quem aqui é mais antigo, nós somos todos jovens, né? Lembramos o nome da primeira professora.